Fala galera do canal, como saber se a campana da sua moto está ruim? Ah Jurandir, mas eu não sei identificar, pois você vai identificar agora, simplesmente Sabe aquele barulho chato que tem aqui na lateral? Quando você liga ele fica, dando aquele tipo um lock lockzinho na lateral do motor, do lado da embreagem Vou ligar aqui para vocês verem, simplesmente você vai ligar a moto Olha aqui, o barulhinho já está aqui Você vai acionar a manete de embreagem, acionou, acabou o barulho Soltou a embreagem, voltou o barulho novamente Viu aí galera, como é simples identificar o barulho de campana e saber se ela está com problema ou não Simplesmente apertando a embreagem, a manete de embreagem Quando você aperta o barulho some, quando você solta a embreagem o barulho volta Então, isso é campana de embreagem Para quem não sabe o que é campana de embreagem, vou mostrar para vocês agora Prontinho aqui, campana de embreagem é essa pecinha aqui Bem grandinha, que ela recebe os discos dentro, com o platô, todos esses detalhes E no kit embreagem dentro Então ela tem uma folga, que na verdade a galera tem tentado resolver isso daqui, colocando um calço Que isso não vai adiantar nada, não resolve Eu tenho um vídeo aqui no canal, como resolver esse problema dessa campana Muito filé, só que a imagem não está muito boa, eu vou fazer outro vídeo sobre o assunto, como resolver No momento esse vídeo é só como saber identificar o problema, se é na campana ou em algum outro lugar Certo? Muita gente às vezes tem dúvida Como identificar esse barulho, às vezes você liga a moto pela manhã E escuta esse barulho, achando que é alguma outra coisa, algum outro problema E às vezes você já levou para consertar E não resolveu Muito simples de resolver Não tão simples, mas bem eficaz Então uma peça dessa que custa em torno de uns 350 reais, 380 É melhor recuperar ela Porque se você colocar uma paralela, fica pior do que a que está O barulho, muitas vezes Entenda bem, viu? Valeu? Gostou do vídeo? Se inscreva aí no canal Se gostou e ative o sininho das notificações E deixa aquele likezão para fortalecer também, né? Que é de lei, valeu? E é de graça Tamo junto